Olá turma, se você nunca viu o meu canal, sejam todos muito bem-vindos, o meu nome é Carlos. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal e apertem o sininho para as próximas notificações dos meus vídeos, beleza? Bom turma, hoje eu vou falar de mais um filme do serviço de streaming chamado Filmica. No último vídeo eu falei sobre três curtas-metragens que estão disponíveis na plataforma e hoje eu vou falar de mais um filme, dessa vez um filme inspirado em acontecimentos reais. O nome dele é Obediência. Já vou avisando que esse filme tem algumas coisas que podem ser gatigos, como abuso sexual, assédio, enfim, perseguição. Então se você é sensível para esses temas, então eu não recomendo que você assista esse filme. Mas se você está acostumado com esse tipo de coisa ou não liga muito, essa vai ser uma grande escolha. Beleza? Bom, esse filme se passa numa lanchonete daquelas fast foods. E a Sandra é uma senhora que é gerente dessa lanchonete e tem ali os funcionários. Até que ela recebe uma ligação da polícia dizendo que uma das funcionárias, a Beck, tinha roubado de uma cliente. E aí ela fica com a pulga atrás da orelha. Pô, a Beck, e a Beck era uma funcionária exemplar. Uma funcionária padrão. E ela se surpreende, tipo, pô, logo você é Beck. Então ela leva a Beck até ali no canto, ali lá onde eles preparam os mantimentos, tudo. Justamente para entender o que de fato tinha acontecido. Por que que a Beck acabou fazendo aquilo, né? Mas daí é que está a surpresa. A Beck alega a inocência. Ela jure de pé junto que não roubou ninguém. Que aquilo era mentira, tudo. E aí o policial começa a fazer umas instruções por telefone. E é aí, através dessas instruções, que o filme começa a tomar corpo. Então, daqui pra frente, eu vou falar spoilers. Então, se você ainda não viu o filme, vá até o Filmica, assista e depois volte aqui. Pra... Pra gente discutir sobre ele, beleza? Mas a minha análise inicial é que é um filme que mostra coisas que acontecem no dia a dia, que estão mais próximas do que a gente imagina. E é aquilo que eu sempre falo. O terror real costuma, às vezes, ser mais assustador que o terror sobrenatural ou ficcional. Bom, adentrando agora a parte de spoilers, essas instruções do policial costumam ser uma coisa muito esquisita. Porque ele começa a falar assim, não, manda ela tirar a roupa. Bota a roupa no seu carro. É... Começa a falar umas paradas estranhas. A princípio, ela estava achando que era só pra revistar a roupa. Então, a Sandra revista a roupa. Tudo. Aí depois ele manda um funcionário homem ficar lá com a Beck. E um dos funcionários obedece. E aí ele pega o telefone e começa a falar com esse funcionário. Pra mandar ela tirar a roupa pra ver nas cavidades dela. Aí o cara não faz isso. Aí ela chama um outro cara mais velho. Que coincidentemente era o namorado da Sandra. Namorado da gerente. E aí é onde começa a parte mais pesada do filme. Esse cara, ao contrário do outro, que se recusou a fazer o que o policial mandou. Esse começa a obedecer o policial. Então o policial manda ele olhar nas cavidades dela. Tanto na cavidade vaginal como na cavidade anal. Depois ele manda ele castigar ela. Então ela deita no colo dele e ele começa a dar tapa nas nádegas dela. Vários tapas. E aí depois disso, que ela foi abusada e assediada. É que eles descobrem que o camarada do outro lado não é policial nada. É um cara que tá passando trote. E isso aconteceu em alguns lugares dos Estados Unidos. Eles descobriram isso porque esse cara alegou estar falando com o sócio da loja. E aí a Sandra, que deveria ter feito isso antes, liga pro sócio da loja. E o sócio fala que tá lá doente. Que nem falou com ninguém. Que ele tava doente, não falou pro telefone. E que era mentira. Aí eles chamam a polícia de verdade. E aí a polícia descobre outros casos parecidos com o que aconteceu com a Beck. E vão até... E eles conseguem rastrear esse cara. Ele era vendedor de seguro. Ele trabalhava tipo numa operadora de telemarketing. E aí eles vão e no final do filme o cara é preso. E aí traumatizada, a Beck quer processar a Sandra. Que foi quem deu moral pro policial fazer tudo aquilo. Mas a advogada dela fala que ela deveria processar a empresa. E no final do filme termina com o depoimento da Sandra. Ela toda sem graça tentando se justificar. E no final ela tenta mudar de assunto. Como uma maneira de desviar o foco daquilo que ela tinha feito. Então, esse é o filme Obediência. Um filme que me interteu o tempo todo. E como eu falei um pouco antes. É um terror baseado em um acontecimento real. Ou seja, a gente se identifica com aquilo. Que aquilo poderia ter acontecido comigo. Com você, com qualquer um. Então pra esse filme eu vou dar nota 7. E eu recomendo muito que você procure. Mesmo que você não tenha um filmica. Você pode procurar ele na internet. Que vai ser entretenimento garantido. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. E apertem o sininho para as próximas notificações. Um forte abraço e até mais.